A convite da Escola Superior de Empreendedorismo Sebrae São Paulo, professores da Babson College, com sede em Boston, realizaram na capital paulista, em outubro de 2017, um seminário sobre empreendedorismo na área da educação. A instituição americana é referência mundial no assunto e atraiu um público formado por educadores do ensino superior, diretores, coordenadores pedagógicos e empresários. Andrew Corbett explicou que o foco do aprendizado é o método conhecido como pensamento e ação, ou seja, o empreendedor tem que ter apoio estruturado para novos negócios, sempre tomando ações seguras. Corbett achou os participantes extremamente engajados e espera que o que foi administrado aqui ajude o empreendedor a avançar com sucesso em seus projetos. O docente está otimista com a parceria do Sebrae São Paulo com a Babson College. Depois de viver 18 anos entre São Paulo e o exterior, este empresário decidiu investir na escola de ensinos infantil, médio e berçário, que a família dele tem há 30 anos no interior paulista. Marcelo disse que sai satisfeito com o que foi aprendido no simpósio. O que eles fazem é trazer uma nova abordagem sobre aquilo que já existe, obviamente, empreendedorismo é uma matéria, é um assunto que vem sendo debatido há muito tempo, e o que eles fazem é trazer uma nova abordagem com alguns conceitos simplificados e que vão, por exemplo, ajudar a gente a modelar ou a repensar o negócio de uma maneira muito mais inteligente, sobretudo no que diz respeito ao entendimento de quem são os agentes ou os participantes do mercado com quem a gente tem que interagir e, sobretudo, como é que a gente cria valor para os clientes que a gente quer encontrar. Com experiência de 15 anos na área da educação, esta professora da Escola de Empreendedorismo do SEBRAE São Paulo garante que se sente bem mais segura depois de ter participado do seminário. O que foi aprendido aqui, segundo ela, vai melhorar e muito a atuação como docente. Eu acho que é um curso que nos traz uma experiência acadêmica muito grande, então é uma forma do SEBRAE se juntar com um curso que tem essa experiência de sala de aula e de formação para um mercado muito grande. Isso é muito forte para a gente, porque é isso que a gente quer que, de fato, os nossos alunos saiam sendo eficazes no que eles se propõem a fazer, eficientes no que eles se propõem a fazer, que os negócios virem fortes, virem grandes negócios. Então, isso é muito forte para a gente. Descontraído, o professor Zach Zachryx disse que já foi o tempo em que o aluno aprendia tudo em sala de aula. Hoje, para ser bem-sucedido, segundo ele, é necessário construir uma rede de relacionamentos. E citou como exemplo os fundadores da Microsoft e Facebook. Zach falou que está impressionado com as iniciativas dos participantes do simpósio e garantiu que a visão empreendedora da Babson College é da mesma linha que a do Sebrae São Paulo. A gerente da Unidade Cultura Empreendedora Sebrae São Paulo aproveitou a participação dos professores da Babson College para falar sobre a expectativa do curso de bacharelado para 2018. Segundo ela, o Sebrae vai ser referência nacional e também no exterior. A expectativa do Sebrae São Paulo é que a Escola Superior de Empreendedorismo do Sebrae seja uma referência nacional e internacional no ensino de empreendedorismo para jovens, para potenciais empreendedores e para empreendedores, para aqueles que já têm o seu próprio negócio e aqueles que desejam empreender. Quem também está otimista é o coordenador da Escola Superior de Empreendedorismo Sebrae São Paulo. Ele diz que a metodologia usada pela entidade vai de encontro com a da Babson College. Já Hércio garante que o curso de administração de empresas será o mais inovador do país. Vai formar pessoas que vão conseguir tirar os seus projetos do papel realizar as suas ambições, sejam elas quais forem, né? Sejam trabalhar numa grande empresa seja montar o seu próprio negócio seja cuidar do negócio da família seja trabalhar como empreendedor numa organização sem fins lucrativos, né? Então é isso que a metodologia da Babson traz e é isso que o Sebrae tem feito ao longo dos anos e agora vai dar mais um passo para fazer isso de uma forma ainda mais excelente. Não tem segredo, tem Sebrae.